Música em parceria com o Zac Santos, quem dera. Olha, você me procurou Depois do tempo que passou Pois sabe que eu não vou Dizer não, pois o meu coração Sem querer se apaixonou Tantos dias ele esperou Te procurei por aí Te encontrar não consegui É bruto esse sentimento Fez morada no meu peito e não quer sair Até esse ursinho branco Ficou comigo aqui chorando sem te ver aqui Quem dera Você pra sempre aqui perto de mim Quem dera Poder te amar sem chegar ao fim Quem dera Quem dera Quem dera Quem dera Quem dera Você pra sempre aqui perto de mim Quem dera Poder te amar sem chegar ao fim Quem dera 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 Quem dera